Quero começar esse vídeo agradecendo a cada um de vocês que estão aqui. Saibam que se você tá aqui no meu vídeo é porque Deus te colocou aqui pra me ouvir. Então receba nesse exato momento muita luz, prosperidade, amor, força, paixão, sabe? Criatividade, Senhor. Preencha a alma de todos aqueles que estão aqui presentes, Senhor, com a sua energia, com a sua calmaria. Ai, ai, gratidão, gratidão, gratidão. Se vocês não assistiram os vídeos passados, então assiste o vídeo 1, que é tretando com a minha mãe. O vídeo 2, que é falando sobre a constelação familiar, pra vocês entenderem esse vídeo. Porque ele é a sequência, né? Esse é o vídeo 3 e é isso. Galera, depois que eu fiz a constelação familiar, que eu fui pra casa, pedi perdão pra minha mãe, sabe? Eu comecei a querer ficar mais perto dela. Porque antes de fazer a terapia, eu vou ser sincera com vocês, eu estava pensando em fugir de Goiânia. Fugir, sabe? Eu estava brigando tanto com a minha mãe, eu estava brigando tanto com o pai do meu filho, sabe? Eu estava com uma energia tão pesada que eu queria pegar minhas coisas e sumir. Eu queria pegar o Adan e sumir. E nisso, eu estava fazendo a minha mãe sofrer, que minha mãe trabalha comigo, o pai do Adan sofrer, porque tirar a filha de perto não é fácil. Mas eu estava pensando assim, essa era a minha ideia e nada mudava o que eu pensava ou o que eu fazia. Era ir embora de Goiânia e ponto, e acabou. Depois que eu comecei a fazer a terapia, que eu fiz a constelação, que eu perdoei todo mundo da minha família, e eu saí mandando mensagem, nem quando eu fiz ele, eu mandei mensagem para a minha irmã também, ela me perdoou. E, nossa, sabe? Eu me senti muito leve. Depois de passar por tudo isso, eu comecei a pensar como que ia ser na minha vida. Por quê? Porque, igual disso, eu comecei a fazer a terapia no dia 1º para setembro. Era o aniversário do Adan dia 11 de setembro, só que ele faz dia 8, era a festa dia 11. E a mulher do apartamento que eu morava, ela pediu um apartamento. E eu tinha que sair até dia 15 de setembro. E eu estava desesperada, porque já era dia 5, não se não me lembro, 5 ou 7. Tinha que sair até dia 15 e não sabia para onde eu ia. Igual disso, eu queria fugir, mas depois que eu perdoei minha mãe, eu comecei a ver que ela tinha que ir comigo, pelo menos, entende? Que não estava certo aquilo, e que todo dia eu queria uma coisa diferente, aquilo estava me deixando louca. Aí eu fui para a minha 3ª terapia, né? Heikiana. Cheguei lá, ela falou, agora nós vamos ter um desbloqueio aqui, tá bom? Eu quero que você mentalize, Paula, um lugar de paz, um lugar de calmaria, um lugar, assim, de muita luz, que te dá tranquilidade. E naquele momento, quando eu fechei os meus olhos, todo começo de terapia ela faz isso. Igual eu disse no primeiro vídeo, se você não vai até a natureza, a natureza vai até você através da sua mente, através da meditação. E a terapeuta Heikiana, ela te ajuda a fazer isso, entendeu? Então, quando ela falou, imagina um ponto de paz, em vez de estar imaginando um lugar incrível, perfeito, como esse, cachoeira, pedra, mar, sol, árvore, eu comecei a pensar. Na hora, veio na minha cabecinha uma mesa bem grande, onde tinha eu sentada na ponta, o meu filho, os meus irmãos, a minha avó, meu avô e do meu ladinho de cá, estava a minha mãe e o meu padrasto. E nossa mesa estava cheia de comida, bem na frente, tinha imagem de Jesus Cristo, sabe? E naquele momento, meu ponto de paz era a minha família inteira comendo, indo e conversando, todos os amigos, sabe? E meu coração se encheu de alegria naquele momento. E quando ela pensou, pensa na luz de Deus, dos seres de luz, eu me vi deitada e toda a minha família que estava nessa mesa agora, fazendo assim, me mandando luz, me mandando prosperidade, sabe? Foi assim, foi incrível, foi incrível aonde minha cabeça chegou, sabe? Quando eu abri os meus olhos, a primeira coisa que me veio na mente foi eu preciso trazer minha família para morar comigo. Eu preciso te trazer. Minha mãe tinha saído da casa dela, que era muito distante da minha casa, para morar na casa da minha tia, de favor, para ficar perto de mim, para me ajudar com o meu filho. Ela estava trabalhando comigo e com o Ada, então ela estava fazendo esse esforço e não tinha como ela morar na casa dela, porque não dava para ela vir e voltar todos os dias, que ficaria mais caro. E eu tentando ser dia de Goiânia. E na hora eu falei, eu não posso ir de Goiânia, por que ela entrar na minha mãe agora para morar comigo? É muito mais prático, ela já está querendo vender a casa dela mesmo, ela continua vendendo a casa dela, quando ela vender, ela faz o que ela quiser. Mas nesse momento minha mãe, meu padrasto e os meus irmãos vão morar na minha casa junto comigo. A partir de agora eu vou procurar um apartamento para todo mundo. E cara, eu decidi, tomei essa decisão. Minha mãe, quando eu contei, ela ficou com medo de eu mudar de opinião, porque igual eu disse, hoje eu queria umas coisas, amanhã eu queria outras. Hoje eu quero namorar, amanhã eu quero para o pessoal ter. Hoje eu quero veja para outro lugar, amanhã eu quero veja para outro. Entende? E quando eu tomei a decisão de que ela iria vir morar comigo, eu falei, ela vai vir morar comigo e ponto. Procurei uma casa, chamei ela para ela visitar, perguntei o que ela achava, por quê? Porque ela cuida do meu filho. Ela entra lá em casa no trabalho, 8 horas, e ela vai embora às 6, mas às vezes ela fica das 8 às 10, dependendo, ela é voada para a casa dela, porque além dela cuidar das redes sociais do Adon e também dele, ela é vó, né? Então, ela tem esse cuidado à parte do que era o trabalho dela, a responsabilidade dela. E estava cansativa. E às vezes, ela podia estar dormindo na minha casa. E por que ela não dormia na minha casa? Porque eu não tinha nem quarto, nem colchão. Minha casa era pequena, era para mim, para o Adon só. E meus irmãos todos morando na minha casa, praticamente, porque eu ficava mais perto de um ir trabalhar, o outro, a internet era melhor para fazer os trabalhos da escola. E eu sempre meia a minha família na minha casa, né? E aí eu encontrei, tipo, pum, pronto. Se eu não sabia para onde eu ia, se eu não sabia o que eu queria da minha vida, pensando em fugir de Goiânia, e de repente eu mudei essa ideia, comecei a colocar o meu pezinho no chão, depois da terapia eu encontrei, eu vi que ele estava sendo egoísta. Eu estava pensando só em mim. Eu estava pensando em meter o pé, em sair, em ir embora. Eu não estava pensando em mais ninguém, né? Nesse momento da minha vida, da vida, da minha família, todo mundo está precisando de mim. E eu embora e virar as costas, eu estou deixando todo mundo para trás, e isso é muito doloroso. E quando eu falei para a minha filha, ela falou, Paula, que bom que você enxergou. Porque ela já tinha visto isso, só que ela não pode falar. Ela tem que deixar a gente descobrir, entendeu? E ela ficou muito feliz comigo. Eu chamei minha mãe para morar comigo, a gente alugou um apartamento incrível, grande, com quartos imensos, cheio de armários, sabe? Área de serviço, piscina, tudo no nosso prédio. E ela veio morar comigo. E eu fiquei muito feliz com essa decisão que eu tive. E nesse mesmo dia que eu tive essa visão, o pai do meu filho foi lá conversar comigo. E ele falou, Opa, poxa, Paula, você trabalha em qualquer lugar do mundo que você estiver, você pode trabalhar, você trabalha com internet. Não tira o Adam de perto da gente, aqui você tem rede de apoio. Se você precisar de viajar, o Adam pode ficar comigo, pode ficar com a minha mãe, pode ficar com a sua mãe, sabe? Não faz isso, tal. E eu já tinha tomado a decisão de começar a minha família e viria a morar comigo. Falei, é, você quer saber de uma coisa? Eu preciso de construir minha vida aqui, tem pessoas que precisam de mim. Eu acabei de abrir minha empresa em Goiânia, as pessoas que estavam trabalhando para mim, a minha equipe, todo mundo estava ficando preocupado com a minha mudança, porque o time ficaria, eu ficaria separada do time, né? E a gente estava pensando em montar um escritório junto. E com essa ideia de ficar em Goiás, morar com a minha família, eu me juntei com a minha equipe para a gente construir o nosso escritório. E foi tudo se encaixando com muita perfeição e, assim, sabe, de Deus mesmo. Fiquei muito grata por essa sessão de reiki, por eu conseguir enxergar essa realidade, né? E se fez muito necessária para a minha vida também, né? Bom, o que eu mais gostei de todo esse processo, estou gostando de todo esse processo, são os encontros comigo mesma que eu estou dando. É encontrar a paz divina, a paz interiorana, a luz, saber ser decidida, eu vou tomar essa decisão, eu vou por esse caminho, ter clareza nas ideias, não ficar confuso do que eu quero, ter certeza do que eu quero, focar no que eu quero, lutar pelo que eu quero, persistir no que eu quero, porque só assim a gente consegue crescer, gente. Quando a gente não sabe o que quer, a gente não vai para lugar nenhum. Como diz a minha mãezinha, você compra uma passagem, você chega num guichê de um aeroporto, de uma rodoviária, de um metrô, e a pessoa fala assim, destino, eu falei, eu quero a passagem, a pessoa fala, destino. Aí eu falo, não sei para onde. Ah, você não sabe para onde, então qualquer lugar certo. Entendeu? Então você pode ir para um lugar ruim, então você pode ir para um lugar bom. Então escolha ir para um lugar bom, tenha certeza de onde você vai, de onde você pisa, do caminho que você toma, das decisões que você toma, das escolhas que você não, e faça a terapia, que é um experimento. Vocês vão amar se conhecerem mais, se desbloquearem, se desenvolver. Gente, a terapia é para vocês mesmos, não é para mais ninguém. É um desenvolvimento próprio, entende? É a sua luz na sua caminhada, para as suas escolhas. Você vai evoluir, as pessoas que estão em volta de você vão ver a sua luz, e muitos vão querer evoluir com você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo, eu vou explicar mais um pouquinho, detalhadamente, de coisas que eu vi, que eu vivi, que eu fiz, que vai ser muito divertido, muito legal, principalmente finalizando, em como eu me parar nessa paisagem, onde que eu estou, e como é que está sendo tudo por aqui. Fechou? Beijo. E tal vez mais.